E aqui esse jogo é mais para correr do que para matar, você passa correndo O vigor já era, quero experimentar aqui uma coisa, como que funciona esse arco aqui, nunca usei arco, eu não tenho flecha, entendi, mas a flecha não acaba nunca, custo de munição 3, vamos sair né cara, eu já saí, já saí, E aí eu vou morrer aqui cara, É boa cara, Corre, corredor, corredor Vamos ver o cara, parece que ele vai correr até o infinito além Não tenho mais como jogar a parada nele, mas a gente nem precisa matar né cara, E aí a gente passa correndo E aí O que você acha que você pode fazer isso para mim? Eu sou o poder real da arte do Reino Unido, não o Reino Unido. Ou você, ou sua magia. Olha, ganhei uma escolha de umbro. Pronto, ganhei uma escolha de umbro. Primeiro aqui, morrer aqui, morrer aqui. Na guerreiragem, cara. Morreu, mas a gente revive aqui, cara. Só que é cheio de bicho, cara. Aqui é só se você for muito fortão para aguentar peitar todo mundo. É, a gente tem revive aqui e não precisa matar o cara lá. E também, cara, a gente vai para o Umbur e vê esse cara aqui, ó. Soldado ele aqui. Bruninhos de luta. Beleza, mais uma escolha de umbro ao carro. Vamos matar essa arma. Vamos matar essa arma. Falou, lé. Aqui. Colou, ó. Vou ficar nas suas pequenas runas aqui, que não tem quase nada, né? Ô caramba, veio que veio que nem maluco Sabe de brincadeira Lá tem umas moças que... Cara, o que é que tem pra cá? Uma escada ali, cara Vamos ver o que é que tem ali, né? Vamos lá, cara, que legal Porta não dá pra abrir O que é que tem aqui? É aí, ó, um baú, cara Um baúzinho, ó Com a armadura da guarda de Kaurat, cara Não lembro de ter vindo aqui, não, hein? Ó, abriu essa porta aqui pra ver Vai dar onda Caraca, é boss, hein? Ou não Ou eu vim daqui? Sei lá, cara Vamos dar esse cara aqui E vamos ver o que vai acontecer naquela porta, né? Temos mais uma parada de um umbro aqui, cara Ah, beleza Vamos subir aqui primeiro Eu quero ir lá pra cima Mas a gente continuar Porque ali tá com a maior cara de boss, né? Vamos descansar Ali tá com a maior cara de boss Não sei que boss que tem ali Mas tem um boss, cara Passar meio correndo aqui, cara E aí